Cada vez mais as mulheres vêm conquistando seu espaço em setores até então dominados pelos homens. E isso também é evidente no futebol atualmente. Tanto que uma grande novidade promete agitar o 15º Campeonato de Integração de Bairros de Futebol Set Society, que inicia amanhã, dia 22. Pela primeira vez na história, uma mulher vai comandar uma equipe na competição comunitária. Amante do futebol desde a infância, Denise Sius estará à frente do Celtic Pomerode e a expectativa para as disputas é a melhor possível. A expectativa sempre é boa, a gente não pensa no negativo e sim no positivo. É um time que está começando e os rapazes do time me chamaram para assumir. Para mim vai ser tudo novo, participar do Campeonato de Bairros é diferente. Eu sempre joguei e nunca comandei um time. E para mim vai ser bem legal porque é uma experiência nova, é uma faculdade nova que eu vou estar aprendendo. Para ela, apesar de ser um novo desafio, o comando do Celtic Pomerode é muito gratificante, tanto para o seu crescimento pessoal quanto profissional. É difícil, né? Que nem eu trabalho com mulheres. Então é um estilo diferente que você tem que falar e agir. Agora com homens também é diferente, né? Só que como desde pequenininha, desde os meus três anos, sempre joguei no meio dos homens, então eu já tenho essa manha de falar, né? Eu acho que é isso que eles perceberam. Então eu resolvi aceitar para fazer um trabalho diferente aí para o Pomerode e quem sabe incentivar as mulheres do meio do esporte a começar a assumir times masculino, tanto feminino em vôlei, futebol, tênis de mesa e N opções de esporte, né? A treinadora também fala sobre a competição que vai iniciar neste fim de semana. Então eu resolvi aceitar essa batalha aí, né? Porque bairros aqui em Pomerode é bem visto. Na minha opinião, eu acho mais visto que o campeonato daqui da Liga Pomerode, se não que a Liga não seja. Mas o bairro envolve toda Pomerode, né? Cada um com o seu bairro, com a sua torcida e aí resolvi aceitar. O apoio da família ao esporte também é muito valorizado por Denise. Como eu falei, né? Eu sou mais pelo lado do futebol. Ele é professor de boxe, adora jogar futebol. A minha filha ama jogar futebol. O meu moleque também ama jogar futebol. Mas hoje em dia a tecnologia está estragando muito as crianças, né? Então a gente vê, assim, muitas crianças presas no tablet, no celular. Mas a gente tenta sempre, quando a gente vai no futebol, se é um amistoso meu ou um amistoso dele, levar ele, chegar mais cedo, deixar ele jogar bola, se estiver chovendo, joga na chuva, para eles terem esse contato também, né? O importante é ele estar no meio do esporte, né? Eles terem esse amor, sentir o coração bater mais forte, aquela angústia, aquele negócio de ficar arrepiado, ficar nervoso, gritar e ter aquela paixão, né? De alguma coisa. 22 equipes de todas as regiões de Pomerode participarão do campeonato, que terá cinco fases. Na primeira delas, os times foram divididos em quatro chaves, jogando entre si para apontar os quatro melhores classificados. Confira os primeiros confrontos. Do Campo do Formigueiro em Texto Rega, às três horas, o Texto Rega Formigueiro encara o Texto Alto Belia Rio. Logo após, às quatro da tarde, o Ribeirão Areia Centro Paranamanote enfrenta o Vale do Céu que progresso. A folga é do Centro Águia Real. Na localidade de Texto Central Alto, o Campo do Buregas vai receber os confrontos entre Ribeirão Areia Centro Borussia e Pomerode Fundo Centro Concórdia, às duas e meia. Centro Raios e Texto Rega América se enfrentam às três e meia, e o Texto Central Buregas joga contra o Centro União Vila, a partir das quatro e meia. Já no Campo do Grêmio, no Wundervald, às duas e meia da tarde, duelam Ribeirão Areia Centro Democrata e Texto Rega Real Pomerode. Na sequência, às três e meia, entram em campo Celtic Pomerode e Texto Rega Juventus. E às quatro e meia, o Centro Red Bull encara o Texto Alto Caramuru. O estádio do Veracruz, em Texto Central, vai fechar a primeira rodada da competição. A partir das três horas, o Wundervald Centro Jerusalém enfrenta o Wundervald Centro Grêmio. E às quatro horas, o Texto Central Sergipe encara o Texto Central Amigos do Pinguim. A folga pertence ao Centro Wundervald Los Hermanos. O atual campeão da competição comunitária é o Formigueiro, que venceu o Democrata nas penalidades máximas. GOOOOOOOL! É do título! É do Formigueiro! GOOOOOOOL! GOOOOOL! GOOOL!